Hoje titular no Internacional, o goleiro Daniel teve passagens nas categorias de base do Goiás. No vídeo de hoje, quero comentar com vocês sobre esses bastidores da base esmeraldina, porque o goleiro que hoje vive um bom momento na equipe gaúcha, não foi aproveitado no Goiás. Comentar com vocês a respeito também de um percentual no mecanismo de solidariedade. Além disso, sobre o retorno do atacante Apodi para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro nesse final de semana. O Johnny Lucas, será que ele foi já inscrito no Campeonato Brasileiro? Em relação à Federação Belga, será que vai liberar o jogador para esse jogo em Belo Horizonte? E os detalhes burocráticos também a respeito dessa história. E serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Conferir também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui na tela final. E também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição. Se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário para ajudar no nosso engajamento, que é sempre muito importante também continuar crescendo aqui no YouTube do Goiás News. Combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido. Ele que é o nosso apoiador do nosso vídeo de hoje aqui no YouTube do Goiás News. Lá você pode dar uma ducha rápida nesse final de semana no seu carro por apenas R$11, realmente um mega desconto aí para você lavar o seu veículo. Inclusive o Brasil Lava Rápido, que tem quatro unidades, todas elas em Goiânia. Serão três ali na Rio Verde, no Jardim Nova Era, que fica ali no caso do lado de Aparecida, no Parque Amazônia e também no Faisalville. Além de outras unidades na T9, no Jardim América e na Avenida Independência, no Setor Leste. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido. Já vai lá e confere as melhores opções para a limpeza do seu veículo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para contar sobre um bastidor das categorias de base do time Esmeraldino, ainda lá na época de 2010. Um bate-papo muito legal lá no canal do meu parceiro também, o Vitor Pimenta. Vou estar deixando o canal dele aqui embaixo na descrição, juntamente com a entrevista do Eduardo Pinheiro. Atualmente diretor das categorias de base Esmeraldino, onde ele acabou revelando uma atleta que hoje vive um bom momento dentro do futebol brasileiro. Que não teve, assim, grande destaque lá nas categorias de base do Goiás. Pelo que disse ele, o Eduardo Pinheiro acabou deixando o clube repentinamente. Que é o goleirão Daniel. Isso mesmo, aquele que defende a equipe do Internacional. Vencendo titular, principalmente desde a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E agora em 2022 é o titular absoluto no Gol Colorado. Ele que já é bem experiente, 28 anos de idade. Nem imaginava ter tudo isso. Eu pensei que ele tinha, no máximo, 22, 23. Nunca havia parado para estudar mais sobre a carreira do jogador. Que já é um pouco experiente. Natural da cidade de Barra do Garças, ali no Mato Grosso. Bem com a divisa de Goiás. Tanto é que teve essa participação nas categorias de base da equipe Esmeraldino. Segundo o Eduardo Pinheiro, inclusive perguntei lá no seu Instagram. Ele disse que ele passou pelo Goiás na temporada de 2010. Acabou que deixou o time da virada do ano para o outro. Ele era o reserva do Paulinho, o Paulo Henrique. Que foi o titular das categorias de base Esmeraldino até ali, mais ou menos, em 2012, 2013. Juntamente naquela final da Copa São Paulo. E o Daniel e o próprio Eduardo Pinheiro eram os dois reservas, né? No caso do goleiro Paulo Henrique. Virou o ano de 2010 para 2011. Acabou que o Daniel não apareceu mais. Foi o que disse ele, o Eduardo Pinheiro. Nessa sua... nos bastidores, né? Das categorias de base Esmeraldino. Depois disso, ele que já havia defendido o Rondonópolis. Nas temporadas passadas, né? Chegou lá no Rondonópolis de novo para o time sub-18 em 2011. Em 2012, aí sim, já no sub-20 do Internacional. Onde teve ali as suas primeiras chances no time principal na Série B de 2017. Como falei para vocês, sempre foi aquele goleiro mais como um segundo, até mesmo um terceiro reserva. Na temporada passada havia feito 32 partidas. E em 2022, soma até aqui 43 atuações. Sendo 20 delas, né? No Campeonato Brasileiro com 19 gols sofridos. Então, um jogador que realmente nem aparece, se você pesquisar, tanto no Gol quanto no Transfer Market, nem mostra ali os seus números. Ou até mesmo uma passagem pelo Goiás. Mas como confirmou aí o atual diretor das categorias de base Esmeraldino, teve essa rápida passagem lá no ano de 2010, o goleirão Daniel. E isso pode até contar como um mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Não ache que o Daniel vai ser vendido para um clube. Mas caso isso aconteça, né? Por que não? O Goiás pode pegar aí até 0,5% de uma eventual negociação futura. Muito por conta dessa sua passagem lá em 2010. Vai que ele seja aí vendido, vamos supor ele, né? Por uns 10 milhões de reais, o que é um valor muito alto. Mas enfim, pelo menos o Goiás fica com um percentual dessa transferência futura, quem sabe, do goleirão. Que vem defendendo bem na equipe do Internacional. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que poderia ter sido uma reserva aí, né? Nas categorias de base Esmeraldino, ou até mesmo ganhado mais destaque. Essa curiosidade que resolvi trazer para vocês, juntamente lá com o apoio tanto do Eduardo Pinheiro e também do Vitor Pimenta, que fez as perguntas também lá no seu canal. Vou estar deixando o vídeo dele aqui embaixo também para vocês conferirem. Então, na sequência do nosso vídeo, quero falar também sobre o volante Johnny Lucas, que não deu tempo de ser inscrito para essa partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Inclusive, o jogador nem viajou juntamente com a delegação Esmeraldino nessa viagem que aconteceu ainda na última quinta-feira. Então, o Johnny Lucas sendo ali, na teoria, um desfalque para o técnico Jair Ventura. Ele que já vem treinando com os seus companheiros dentro do CT do Goiás desde o início da semana. Confirmei ali também que não houve... Ele já está inscrito dentro do Campeonato Brasileiro, mas ainda os documentos lá do futebol da Bélgica, melhor dizendo, na Federação Belga, ainda não mandou aqui para a Federação Brasileira para inscrever o jogador, aí sim, de vez, no BID, no boletim informativo diário da CBF. Então, ainda fica esse enrolo, ele já está acertado com o Goiás. A tendência é que o time Esmeraldino até conseguir essa informação juntamente com o parceiro lá, o Periquito Brizado, no Instagram, valeu demais. A tendência é que o Goiás compre pelo menos 50% dos direitos econômicos do jogador. Ainda não sabemos, em relação ao valor dessa transferência, a tendência é que seja paga a partir de 2023. Então, apenas o jogador não foi inscrito para essa partida a tempo, a tendência é que a diretoria, juntamente com os dois clubes, tanto a equipe da Bélgica quanto o próprio Goiás, o Londrina não tem nada a ver, já que encerrou seu empréstimo após essa sua rápida passagem na Série B do Brasileirão. E aí sim, quem sabe, estando à disposição, melhor dizendo, para a partida contra o Atlético-Renense no próximo sábado. Então, a pena o Johnny Lucas não ficará à disposição, jogador que vinha treinando, certamente o Jair Ventura não considerou ele já como titular por conta dessa não regularização 100% do jogador, juntamente no beat da CBF, sendo aí um jogador que certamente irá mudar um pouco essa característica do meio de campo esmeraldino. Seus números na Série B do Campeonato Brasileiro, entrou em campo 15 vezes, marcou dois gols, o jovem Johnny Lucas, que já tem uma experiência na Série A do Brasileirão, vai voltar a disputar a primeira divisão nacional, após cinco temporadas, mais ou menos, sua última atuação, lá no ano de 2018, com a camisa do Paraná Clube. Retorna agora ao Goiás, já um pouquinho mais experiente, mas muito jovem ainda, 22 anos de idade, teve passagens aí também, além do Paraná, nessa equipe lá do futebol da Bélgica, o ST e o Londrina, que estava desde a última Série B do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, não deu tempo, é uma negociação um pouquinho difícil, porque exige a rescisão de contrato lá do futebol da Bélgica, tem que ficar atento também sobre esse prazo limite, a CBF não deixa claro quanto tempo isso pode acontecer, já que o jogador está inscrito no Campeonato Brasileiro, mas não apareceu no BID, tem que mandar a rescisão lá do futebol belga também. Prometo ficar atento a todos os detalhes, mas muito difícil com essa negociação melhor, principalmente por já ter esse acordo dentro do futebol nacional, e entre as duas diretorias, faltando agora apenas a documentação, e o Johnny Lucas ficando de fora, uma pena desse jogo importante em Belo Horizonte. Bora falar também sobre a partida de logo mais, entre Atlético Mineiro e Goiás, jogo no estádio Mineirão, nesse sábado, umas 4h30 da tarde pelo horário de Brasília. O Apodi finalmente irá estar de volta a ficar à disposição e para o técnico Jair Ventura, a tendência é que comece no banco de reservas e seja uma opção principalmente para a segunda etapa. Em relação ao time titular, a gente pode ter até quatro mudanças. Um é certo, o lateral esquerdo Sávio foi expulso no último jogo contra o Havaí, a tendência é que entre o Danilo Barcelos na sua vaga. Além disso, o Apodi volta a ficar à disposição, principalmente para o segundo tempo, a tendência é que o Vinícius já assuma a sua condição de titular em relação ao que foi o jogo contra a equipe do Havaí. Pode entrar o Lucas Alder na zaga. O Jair Ventura exige a possibilidade dele começar esse jogo em Belo Horizonte com os três zagueiros, formando ali com o Lucas Alder, juntamente com o Reinaldo e no outro lado esquerdo, com o Caetano. O Marquinhos Gabriel, jogador que já foi inscrito nesse campeonato brasileiro, pode até começar nessa partida como titular, ainda não temos essa certeza, mas o fato é que é bem mais jogador do que o Luan Dias, que passou bem discreto, principalmente nesses dois últimos jogos com a camisa esmeraldina. O Johnny Lucas ainda não deu tempo, né, de ser regularizado no bid da CBF. A tendência é que o Goiás vá para esse jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, três zagueiros, o Reinaldo, o Caetano e o Lucas Alder mais centralizado, na lateral esquerda com o Danilo Barcelos ou até mesmo o Juan Tavares. Vai depender muito ali de como o Jair Ventura deve escalar. Acredito que o Danilo, por conta da sua experiência, né, deve ganhar essa vaga na lateral esquerda. Meio de campo com o Matheus Salles, um pouquinho mais avançado o Dieguinho e lá como um camisa 10, o Marquinhos Gabriel ou o Luan Dias, aposto no Marquinhos para esse jogo fora de casa. No ataque com o Dada Belmonte, caindo mais pelo lado direito do campo, Vinícius na esquerda e centralizado o Pedro Raul. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria sua escalação para esse jogo fora de casa. Eu gosto de ter uma das duas alternativas, ou três zagueiros ou dois volantes para essas equipes, né, onde o Goiás vai encontrar menor posse de bola e também que joga bastante pelos lados. Eu gosto dessa ideia de três zagueiros e da volta também do Lucas Alta, que na minha opinião fez boas partidas, né, quando entrou até aqui. Como, por exemplo, aquele jogo contra o Coritiba, vitória na Serrinha por 1x0 e também contra o Palmeiras, né, uma partida que tem uma mesma característica. Acabou que naquela ocasião o Goiás optou pelos três zagueiros e depois deixou só o Auremir como um primeiro volante nessa partida, tendo o meio de campo um pouquinho mais, é, mais veloz, né, um pouquinho mais de habilidade com o Matheus Salles e o próprio Dieguinho. Acho que eu sou a favor ali de começar com os três zagueiros nesse jogo fora de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você já começaria essa partida com o Marquinhos Gabriel? A volta também do Vinícius lá na frente? Ou é melhor deixar, por exemplo, o Pedro Raul juntamente com o Nicolas? Ou até o Renato Júnior? Deixa aqui embaixo a sua opinião e vamos conversar sobre essas alternativas, né, para o jogo fora de casa. Lembrando que aqui no YouTube do Goiás News depois dessa partida contra o Atlético Mineiro vou fazer o pós-jogo para vocês. Em relação à tabela de classificação, mais uma vez os times dentro do Z4 não terão tarefa fácil. Começando ali em uma partida direta entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Hoje o Cuiabá é o primeiro time, né, dentro da zona de rebaixamento. 23 pontos, a mesma pontuação do Havaí, que é o primeiro time dentro da zona, também com 23. o Goiás aparece um pouquinho mais confortável, 26 pontos até o momento, até mesmo uma oportunidade que é um jogo assim, você pode ir um pouquinho mais tranquilo, já que, por exemplo, se o Goiás perder, dificilmente vai entrar dentro, praticamente impossível, né, de entrar dentro da zona de rebaixamento, mas uma vitória agora daria mais tranquilidade ainda para o trabalho na sequência da semana. Então, certamente, uma pontuação nesse jogo fora de casa viria, sim, em uma boa hora, já para criar essa gordurinha na reta final. O Coritiba terá um confronto complicado também nesse sábado contra a equipe do Fluminense fora de casa, o Coxa aparece com 22 pontos, o Atlético Goianiense, como eu falei com vocês, enfrenta a equipe do Cuiabá, torcer para que tenha esse empate, jogando em Goiânia, e o Juventude, que é o último colocado, recebe a equipe do Botafogo. Outros confrontos ali, mais ou menos intermediários, o Ceará, que está um pouquinho abaixo do Goiás, visita a equipe do Bragantino em jogo fora de casa, e o Fortaleza também, um jogo complicado contra o Corinthians no Castelão. Meus palpites, eu acho que o primeiro time dentro da zona nessa rodada deverá terminar mais ou menos com os 24 pontos. Pode ser ali o Havaí, pode ser o Cuiabá, ou até mesmo o Fortaleza, vamos torcer para o empate, entre Cuiabá e Atlético Goianiense. O Havaí vai enfrentar o Internacional em casa, eu estou achando que o Havaí vai ganhar esse jogo, e o primeiro time vai aparecer ali com 24 pontos dentro da zona, possivelmente o Cuiabá, ou até mesmo a equipe do Fortaleza. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, também sobre essa rodada difícil para todo mundo, mas pelo menos o Goiás já havia feito o seu dever de casa. Venceu o Curitiba, teve esse pequeno deslize contra a equipe do Havaí dentro de casa, jogando na Serrinha na última rodada, mas é importante continuar nessa pontuação, sempre para deixar uma gordurinha de 2, 3, 4, até 5 pontos, certamente dá uma tranquilidade maior nessa reta final. Vamos falar agora também sobre o adversário, como que vem o Atlético Mineiro para esse jogo dentro de casa, certamente bem impressionado, o Atlético atualmente é o sétimo colocado, tem 35 pontos, está 13 atrás da equipe do Palmeiras, que é o primeiro colocado, o Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil e agora recentemente da Copa Libertadores, o que vive uma pressão muito grande, principalmente por parte da torcida. Venceu o último jogo contra o Curitiba fora de casa, jogando novamente muito mal, o Atlético Mineiro vem fazendo partidas bem decepcionantes, até mesmo jogando no Mineirão, perdeu para o Atlético Paranaense recentemente dentro de casa, além disso, já havia empatado em jogos que deu uma cara de perder contra Santos, São Paulo, perdeu para o Corinthians também da mesma forma, então não é impossível do Goiás ir lá e fazer um bom jogo contra essa equipe bem qualificada, que usa bastante os lados do campo e principalmente o contra-ataque com o Hulk, tendo outras opções também muito boas como o Pabon e o próprio Keno. Provável escalação do Atlético Mineiro não poderá contar com o meio campista Otávio, que teve uma lesão, a tendência é que o Allan Kardec e o Zaratio apareçam nesse time titular após boas atuações nas últimas rodadas, principalmente do Brasileiro. Provável galo com o Everson no gol, lateral direita com o Mariano, os dois zagueiros Natan Silva e o Júnior Alonso, lateral esquerda com o Guilherme Arana. Meio de campo formado com o Allan, Jair e um pouquinho mais na frente o Nath ou o próprio Zaratio, lá na frente com o Keno Hulk e o Allan Kardec ou sendo substituído pelo Pabon. É um time muito veloz, muito perigoso, tem bastante qualidade principalmente nesse meio de campo. Importante o Goiás estar no dia bom fisicamente e conseguir dar os voltes na maneira certa, principalmente deixando a aposta de bola com o adversário e também sabendo aproveitar os seus contra-ataques. O Goiás se deu bem dessa forma de jogo no primeiro duelo no primeiro turno, empate dentro de casa por 2x2, saiu atrás com o gol no Hulk, foi buscar o seu empate depois com o Elvi de pênalti, não, acho que foi o Apodi, o Apodi no finalzinho da primeira etapa, depois acabou levando o segundo gol e buscando o empate também no segundo tempo. Então realmente um bom time aí do Goiás que já fez o seu trabalho contra o Atlético Mineiro, já conhece bem o seu adversário, torcemos para também ter uma boa pontuação nesse jogo fora de casa. Em relação aí ao histórico das duas equipes, Goiás e Atlético Mineiro, 58 jogos no total, 17 vitórias esmeraldinas, uma pequena vantagem para os atleticanos, 23 vitórias contra 18 empates, a última vitória do Verdão contra o Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais, lá na temporada de 2014, 1x0, gol do Davi no Independência e jogando no Mineirão, aconteceu em 2009, gol do Yali, em partida no próprio estádio Mineirão, agora também novamente reencontrando no mesmo palco. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, seu palpite também para esse jogo de logo mais, pode deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários. esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e também ficar de olho que ainda nesse final de semana iremos trazer mais vídeos aqui no canal, como por exemplo o próprio pós-jogo nesse jogo de sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeralginos, valeu galera! Tchau, tchau!